Olá pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica da Drica para vocês. Você vai precisar de uma mangueira que encaixe na sua caneta, pincel, tesoura, flu flu, a cor da sua preferência, purpurina, cola branca, corte pedaços da sua mangueira, 2 centímetros. Olha que gracinha! Uma ótima lembrancinha para sua colega, para sua colega da sua escola, para sua professora, para sua amiguinha. Lembrancinhas de festa. E para a gente cobrir essa mangueirinha aqui, nós vamos passar agora a cola branca e a purpurina combinando com cada cor, cada uma das suas cores. Olha como estão ficando lindas! Tenho certeza que quem vai ganhar vai amar essa canetinha. Feita especialmente por você e presenteado a alguém com tanto carinho. Agora vamos deixar secar. Tchau! Amém. Amém. Olha que gracinha! Uma ótima lembrancinha para a sua colega, para a sua colega da sua escola, para a sua professora, para a sua amiguinha. Lembrancinhas de festa. Pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, curta, comente. Seu comentário é muito importante para mim. E aproveita e assiste os outros vídeos do meu canal. Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!